Oração a Nossa Senhora dos Navegantes Ó Nossa Senhora dos Navegantes, Mãe de Deus, Criador do céu, da terra, dos rios, lagos e mares, protegei-me em todas as minhas viagens, que ventos, tempestades, borrascas, raios e ressacas não perturbem a minha embarcação, e que monstro nenhum, nem incidentes imprevistos causem alteração e atraso à minha viagem, nem me desviem da rota traçada. Virgem Maria, Senhora dos Navegantes, minha vida é a travessia de um mar furioso. As tentações, os fracassos e as desilusões são ondas impietuosas que me ameaçam afundar minha frágil embarcação num abismo do desânimo e do desespero. Nossa Senhora dos Navegantes, nas horas de perigo, eu penso em vós e o medo desaparece. O ânimo e a disposição de lutar e de vencer tornam a me fortalecer. Com a vossa proteção e a bênção de vosso Filho, a embarcação da minha vida há de ancorar segura e tranquila no porto da eternidade. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.